Essa é a única competição que o Novo Hamburgo está disputando na temporada. Talvez seja por isso que o time do Rio Grande do Sul entrou em campo determinado. Se não fosse a zaga alvinegra, bem que poderia abrir o placar logo no comecinho do jogo. Com o apoio da torcida, o ABC também foi pra cima. Tentou rasteiro e com o artilheiro do time Rodrigo Silva. Mas nada, o Novo Hamburgo não desistiu. E na falha da defesa do ABC, alguém poderia ter chegado. Era preciso mais atenção. Talvez tenha sido o que Zé Teodoro tenha dito aos seus zagueiros. Atenção na defesa e um pouquinho mais de pontaria na cabeçada de Rodrigo Silva. Esse foi o lance de maior perigo durante todo o primeiro tempo. E tudo bem que é só a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas quem veio ao estádio queria mais. Daniel Amora fez a parte dele. Cruzou e ninguém apareceu. O torcedor queria João Paulo em campo. Muito bom voltar pra casa. Dentro da torcida, dentro da minha família que veio em peso. Solidade 2, São Tomé e Boa Sica. Veio em peso pra ver essa reestreia. Zé Teodoro colocou o atacante no jogo. Aliás, foi a noite de reestreia dele com a camisa alvinegra. Mas nem isso fazia o ABC marcar. Muitos já tinham ido embora quando o Lucas Santos tirou a bola com o braço. Pênalti! E na cobrança, Rodrigo Silva fez a torcida vibrar. O grupo é forte. Todos que estão fora, os que estão dentro. Os que o professor tem optado pra estar entrando. Os que ficam fora da convocatória. Tá todo mundo ali dentro. Tá todo mundo remando pro mesmo lado. E quando é assim, o gol é no final, o gol é no início. E a vitória vem. E a vitória vem.